Bom, pessoal, para fazer o nosso Bob aqui, tá? Eu vou começar pelo corpinho, pessoal, porque eu já fiz o processo aqui da cabeça do Bob em outro vídeo, tá? A diferença, gente, é que eu fiz menor, tá? Aqui eu usei uma garrafa de 2 litros, tá? Da Skin, tá bom, gente? Então, eu fiz o mesmo processo, tá? Lixei a garrafa, passei a cola e colei o biscuit aqui, tá? Cobri com biscuit. Então, é o mesmo processo. Essa daqui já está seca. Então, vamos começar aqui pelo corpinho do nosso Bob. Eu peguei aqui, pessoal, um pedaço do biscuit, tá? Vocês vão ver a medida certa pela medida da cabeça, tá, pessoal? Vocês pegam uma quantidade de massa. Se vocês verem que fica pequena, vocês pegam mais, tá bom? Então, eu vou sovar aqui bem essa massa para não rachar depois, tá? Sova bem. E vamos bolear aqui ela, tá, pessoal? Vamos fazer uma bolinha. Minha bancada aqui já está suja de biscuit mesmo, porque eu estava gravando outro vídeo para vocês, tá bom? Depois de ela ficar redondinha, agora vamos fazer aqui como se fosse uma coxinha. Vou boleando aqui, tá? Essa parte aqui de baixo. Aí, eu venho com a cabecinha do meu Bob aqui e vou ver se encaixa aqui, tá, pessoal? Tem que encaixar aqui, tá vendo? Dessa forma. Tem que ficar na medida certinha, tá? Então, pessoal, aqui vamos colar a cabeça do nosso Bob envergadinha, assim, um pouquinho para trás, tá bom? Porque vai ser de um modelo diferente, tá? Olha, pessoal, vai ficar assim. Ela vai ficar um pouquinho envergadinha, assim, para trás, tá? Então, eu vou reservar aqui. Eu vou retirar, pessoal, porque senão ela vai ficar caindo, tá? Vou reservar aqui a cabecinha e o corpinho do nosso Bob. Vou colocar aqui em cima do isopor. Agora, eu peguei aqui mais um pedaço de biscuit, tá? Para estar fazendo os bracinhos e os pezinhos do nosso Bob. Passei um pouquinho de maisena aqui, tá? Na bancada, para não grudar aqui a nossa massa. Então, eu vou fazer aqui um rolinho. Você vai enrolando ele assim, pessoal, até ficar bem grande essa tirinha aqui. Olha só, pessoal, a tirinha já está bem grande. Agora aqui, pessoal, eu vou estar medindo seis centímetros, tá? Para estar fazendo aqui o bracinho do nosso Bob. Eu vou cortar aqui com a tesoura. Vamos cortar dois pedacinhos iguais, tá? E aqui, pessoal, eu vou cortar seis centímetros também para estar fazendo as perninhas. Então, vai ser tudo do mesmo tamanho. Pronto, pessoal. Vou reservar aqui o das perninhas. E agora, vamos estar fazendo aqui o bracinho. Vamos pegar aqui, pessoal, um pedacinho de arame e vou estar colocando aqui no meu bracinho, tá? Agora, com a tesoura, eu vou cortar assim na diagonal, tá? Tirando o excesso aqui dessa massa. E vou fazer isso também nesse outro aqui. E está pronto aqui o bracinho, tá? Bom, pessoal, depois dos bracinhos aqui prontos, vamos pegar aqui o nosso corpinho e a cabecinha do nosso Bob. Vou colocar aqui, pessoal, você procura o lado, tá? Que você quer que fique. Vou colocar aqui um pouquinho envergadinho assim pra trás, tá vendo? E vou passar cola instantânea aqui, nessa parte, tá? Pra sustentar até secar. Vou passar um pouquinho de cola. E vou estar colando aqui. Vou pegar aqui esse rolinho de papelão, tá, pessoal? Vou colocar aqui na parte de trás pra essa cabecinha não ficar descendo porque o biscuit tá mole. Vou colocar aqui só pra encostar mesmo enquanto a gente termina, tá? Vamos pegar aqui, pessoal, vai ficar ruim de vocês verem, tá? Mas vai ser da mesma forma que eu fiz o outro, tá? Vou medir aqui certinho onde eu quero o bracinho. O bracinho, gente, ele vai ficar assim, curvadinho aqui pra trás, tá? Bom, pessoal, coloquei meu Bob aqui em cima dessa caixinha porque no isopor tava ficando muito pequeno e não tava dando pra fazer aqui, tá? Então, pessoal, vou pegar aqui meu bracinho, vou passar cola aqui, um pinguinho só de cola, tá, pessoal? Não precisa ser muito, só pra dar sustentação até secar. E vou estar colando aqui no meu Bob. Vou pegar aqui o outro bracinho e vou estar fazendo a mesma coisa, tá? Vou colar aqui do outro lado. E aqui você ajeita a mãozinha dele como vocês quiserem, tá? Que fique. Se vocês quiserem que fique mais curvadinha, vocês curva ela um pouquinho assim, tá? Agora eu vou pegar aqui, pessoal, os pezinhos. Eu vou medir aqui a espessura, gente, dele pra vocês saberem certinho, tá? Ficou mais ou menos com um centímetro e meio, tá? E aqui, pessoal, eu vou pegar aqui esse pezinho e vou dar um vinco aqui no meio, tá? Pra dobrar assim dessa forma, tá vendo? Vou medir aqui os dois pra ficar do mesmo tamanho e vou fazer esse vinco aqui também. E vai ficar dessa forma aqui. Vou pegar aqui um pedacinho de arame e também vou colocar aqui. Agora eu vou passar a cola instantânea aqui. E vou colar, gente, na direção aqui que eu coloquei o bracinho. Agora vamos colar aqui esse outro. Também na mesma direção aqui, tá? Do bracinho, pra ficar bem certinho. Agora, pessoal, eu fiz aqui uma tirinha bem fininha no biscuit. Já coloquei meu bamba aqui no isopor, novamente, porque o isopor é mais alto. E fica certinho com a marcação que eu fiz da perninha, tá? E agora eu vou tá colocando aqui no pescocinho pra dar o acabamento. Tá? E aqui você vem achatando aqui, tá? Essa tirinha de biscuit. E você vem com um pouquinho de água passando aqui pra não mostrar a emenda, tá, pessoal? Se vocês quiserem pegar um cabo de um pincel, tá? E vim passando aqui pra não mostrar essa emenda aqui também, tá, pessoal? Fica a seu critério. Mas eu vou vir aqui ajeitando com o dedo mesmo. Molho o dedo aqui na água e eu venho passando aqui, pressionando, pressionando. Olha só, pessoal, como ficou aqui o nosso bob. Tá vendo, gente? Não deu pra ver a emenda, tá? Não deu pra ver. Aí aqui vocês vão passando a água e vão apertando aqui, tá? Até unir um no outro, tá? Então aqui, gente, eu vou esperar secar aqui esse bob, tá? Você deixa uns dois a três dias pra secar. Ele ficou bem gordinho, né, gente? Olha que fofura. E ficou assim na parte de trás, tá? Aqui, gente, vocês colocam o suportezinho, tá? Vou colocar um rolinho de fita de durex, tá? Vocês colocam o que vocês tiverem em casa. Serve até um esmalte pra só não deixar ele cair, tá? Então, pessoal, eu vou esperar secar. Quando ele estiver seco, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Aí, gente, depois que ele estiver seco, vocês podem estar pintando da cor que você preferir, tá? Vocês podem estar pintando de branco, se você achar que o branco do biscuit não é o suficiente. Vocês podem estar pintando de preto, dourado. Aí fica a seu critério, tá? Então, eu vou esperar secar aqui e quando ele estiver seco, eu volto com vocês. Tchau.